Meu Deus do céu! Se derrubar é credo, né? Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Zebrinha! 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 Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Filtro solar! Filtro solar! Filtro solar! Vai! Odor... China! Chino! É impossível! Vai que a gente tá bem! Chique Xavier! O quê? O que é? Tá onde? Não, Matelini, boda, gente! Calma, mano! Gente, eu tenho espírito na linha, calma! É só ler, é só ler! Vai, menina, vai, menina! Meu Deus, o que é isso? Eu sei, eu sei! Caixa eletroacústica! Vai, vai, vai! Tartaruga ninja! A última, menina! Cláudia Raia! Ela nem fez! Ela nem fez, Cláudia Raia! Ela só fez assim! Não, cadê o que eu quero ver? Aqui é o cartazinho, olha aí! Gente, Tartaruga ninja! Chico Xavier! Cláudia Raia tá tudo aqui! Não, gente, não tá legal essa brincadeira, não! Porque, gente, vai sentir todas que a Ju fez, tá muito legal! Olha, menina, tem que ter uma conectividade com as dúvidas, não é? Esse aqui não é... Tem celular não, menina, pra ter conectividade! Por isso mesmo, eu tenho conectividade, não! Eu tô chegando, imagina! O que que acontece com a gente é meio aaaah? Meu Deus! Eu não faço nada, fica aaaah! Vocês sabem, né, a gente é meio aaaah! É! Mas só um pouquinho!